Ei menino, cedijuninho, sou do relax, dessa vez na festa das novinhas Que que é isso, mamãe? Na festa das novinhas rola muita azaração, muita pregação e os homens tudo doidão Cerveja, tequila, whisky, Red Bull, vamos pular na piscina agora todo mundo nu Aumento o seu DJ, que aqui tá bom demais, coloca o chão, 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 assim você mata o papai Aumento o seu DJ, que aqui tá bom demais, coloca o chão, 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 assim você mata o papai Eu disse chão, 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 na beira da piscina fazendo a posição Eu disse chão, 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 como é bom ser solteiro se acaba não, mudão Eu disse chão, 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 na beira da piscina fazendo a posição Chão, 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 como é bom ser solteiro se acaba não Alô reis, gotei, 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 gotei mais escadas Sucesso, Tiago e Gumineses Vem, vem, vem Wow Na festa da novinha rola muita azaração, muita pregação e os homens tudo doidão Cerveja, tequila, whisky, Red Bull, vamos pular na piscina agora todo mundo nu Aumenta o som DJ, que aqui tá bom demais Coloca o chão, 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 assim você mata o papai Aumenta o som DJ, que aqui tá bom demais Coloca o chão, 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 assim você mata o papai Eu disse chão, 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 chão Na beira da piscina fazendo a posição Eu disse chão, 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 chão Como é bom ser solteiro se acaba não mudão Chão, 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 chão Na beira da piscina fazendo a posição Chão, 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 chão Como é bom ser solteiro se acaba não mudão Alô Ed Júnior, equipe Fala em K Paredão do Campinha, equipe Erição do Pernambuco Paredão da Uva Destruindo a concorrência Ei menino, 7G Junior, o som do relaxe Dessa vez na festa das novinhas Na festa das novinhas rola muita azaração Muita pregação e os homens tudo doidão Cerveja, tequila, whisky, Red Bull Vamos pular na piscina agora todo mundo nu Aumenta o som DJ, que aqui tá bom demais Coloca o chão, 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 assim você mata o papai Aumenta o som DJ, que aqui tá bom demais Coloca o chão, 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 assim você mata o papai As novinhas descem a chão, 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 chão Na beira da piscina fazendo a posição Eu disse chão, 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 chão Como é bom ser solteiro se acaba não mudão Eu disse chão, chão Exclusividade, DJ Lopes, divulgações Chão, 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 chão Como é bom ser solteiro se acaba não mudão Alô Na festa das novinhas rola muita azaração Muita pegação e os homens tudo doidão Cerveja, tequila, whisky, Red Bull Vamos pular na piscina agora todo mundo nu Aumenta o som DJ, que aqui tá bom demais Coloca o chão, 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 assim você mata o papai Aumenta o som DJ, já que tá bom demais Coloca o chão, 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 assim você mata o papai Eu disse chão, 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 na beira da piscina fazendo a posição Eu disse chão, 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 como é bom ser solteiro se acaba não mudão Chão, 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 na beira da piscina fazendo a posição Chão, 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 como é bom ser solteiro se acaba não mudão Alô Ed Júnior, equipe Polencar, paredão Minha, equipe Cereção do Pernambuco, paredão da uva, destruindo a concorrência. Swing da Galéia! Fudeu! Ei menino, isso é DJ Cacau, e o som do relaxe, vai! Olha pra todas poderosas que querem se divertir, ou chama as amiguinhas, vem com a gente pra curtir, eu sei que você vai, eu sei que você vem. Então chama todas elas pra fazer isso também, sentando e quicando vem, descendo e quicando vem, subindo no quadradinho você e ela também. Vem mulher! Descendo e quicando vem, descendo e quicando vem, subindo no quadradinho você e ela também. Sentando e quicando vem, descendo e quicando vem, subindo no quadradinho você e ela também. Sucesso, MCGB, o estourado, vai! Isso é Swing da Galera, o som do seu paredão! Acabou essa brincadeira! Gostou? Adorei! E aí menino, isso é DJ Cacau, e o som do relaxe, vai! Exclusividade, DJ Lopes, divulgações! Olha pra todas poderosas que querem se divertir, ou chama as amiguinhas, vem com a gente pra curtir, eu sei que você vai, eu sei que você vem. Então chama todas elas pra fazer isso também, sentando e quicando vem, descendo e quicando vem, subindo no quadradinho você e ela também. Vem, sentando e quicando vem, descendo e quicando vem, subindo no quadradinho de novo vai! Vem, mulher! E sentando e quicando vem, descendo e quicando vem, subindo no quadradinho você e ela também. Sentando e quicando vem, descendo e quicando vem, subindo no quadradinho você e ela também. Ha ha ha! Alô de saúde equipadora! Jontinha do gás! Eta porra! Olha pra todas poderosas que querem se divertir, ou chama as amiguinhas, vem com a gente pra curtir, eu sei que você vai, eu sei que você vem. Então chama todas elas pra fazer isso também, sentando e quicando vem, descendo e quicando vem, subindo no quadradinho você e ela também. Sentando e quicando vem, descendo e quicando vem, subindo no quadradinho você e ela também. Sentando e quicando vem, descendo e quicando vem, subindo no quadradinho você e ela também. Exclusividade! DJ Lopes, divulgações! Sucesso! MCGB! O estourado! Vai! Isso é swing da galera! O som do seu paredão! Acabou essa brincadeira! Adorei! E aí vem o Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV! E aí vem o Chaves, 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 uma historinha bem gostosa de se perder! Ha, 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 ha! E aí, menino! Vai começar! La putaria da swing da galera! Piripaque do Chaves! Sucesso nosso, hein! Que que é isso, mamãe? Alô, Anima, Té, Cd's! DJ Moranguinho! Baredão de Ouro! Alô, Thiago Matos! Breje Jataúba! Reizinho do Caís! Mas essa é a nova onda pra geral dançar no baile fazendo esse movimento do Piripaque do Chaves! Preste atenção! Não pode ficar parado quando eu mandar parar! Mas essa é a nova onda pra geral dançar no baile fazendo esse movimento do Piripaque do Chaves! Preste atenção! Não pode ficar parado quando eu mandar parar! Que que foi? Que que foi? Que que foi? Que que, ah! TACALEG! Atenção, novinhas! Chegou a hora da putaria! Você ficou bem quietinha, e o novinho só sarrando atrás! Vem assim comigo, ó! 1, 2, 3... Piripaque do Chaves! 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 Ei menino, isso é swing da galera, viu? A onda que a galera gosta Vem mulher, vem, vem Mas essa é a nova onda pra geral dançar no baile Fazendo esse movimento do Piripaque do Chaves Preste atenção, não pode ficar parado quando o Will manda parar Só no relaxe Mas essa é a nova onda pra geral dançar no baile Fazendo esse movimento do Piripaque do Chaves Preste atenção, não pode ficar parado quando o Will manda parar Ai que delícia Do mesmo jeito hein novinha Ai que delícia Fica bem bonitinha vai Piripaque do Chaves 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 Aí vem o Chaves Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Uma historinha bem gostosa de se perder Piripaque do Chaves E aí vem o Chaves Vai começar a putaria da swing da galera Piripaque do Chaves Piripaque do Chaves Sucesso nosso hein Que que é isso mamãe Exclusividade DJ Office Divulações Mas essa é a nova onda pra geral dançar no baile Fazendo esse movimento do Peripaque e do Chaves Preste atenção, não pode ficar parado quando eu mando a parar Mas essa é a nova onda pra geral dançar no baile Fazendo esse movimento do Peripaque e do Chaves Preste atenção, não pode ficar parado quando eu mando a parar Exclusividade, DJ Ops de relações Atenção novinhas, chegou a hora da putaria Você ficou bem quietinha e o novinho só sarrando atrás Vem assim comigo, um, dois, três Peripaque e do Chaves Mas essa é a nova onda pra geral dançar no baile Fazendo esse movimento do Peripaque e do Chaves Preste atenção, não pode ficar parado quando eu mando a parar Só no relaxe Mas essa é a nova onda pra geral dançar no baile Fazendo esse movimento do Peripaque e do Chaves Preste atenção, não pode ficar parado quando eu mando a parar Do mesmo jeito hein, novinha Ai que delícia Fica bem quietinha, vai Peripaque e do Chaves Gostou? Adorei Ai que delícia Que que a novinha curte, que que a novinha curte Whisky Red Lebo hoje vai absoluto Que que a novinha curte, que que a novinha curte Whisky Red Lebo hoje vai absoluto Olha liguei meu paredão, tá tudo preparado Avisa pra galera que eu jogo o bebê dobrado Olha liguei meu paredão, tá tudo preparado Avisa pra novinha que eu jogo o bebê dobrado Sucesso, Marcelo Compositor Esse sim é moral, hein? Alô rei, que lugar é isso? Zezinho, outro peça Que que é esse, meu irmão? Faz cara de safadinha, bota o dedo na boquinha Descendo e rebolando, mostrando a cor da calcinha Elas ficam loucas quando escutam o paredão Quando eu mando a descer, tu desce até o chão Ou tá gostando, tá? Ou tá querendo, vem Novinha, sapequinha, pode ver que hoje tem Ou tá gostando, tá? Ou tá querendo, vem Novinha, sapequinha, vamos fazer barifé Bem novinha, dá uma safadinha Desce, rebola, faz uma safadinha As corvinhas descem, desce, 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 desce Desce, 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 desce Swing da galera é assim Laputaria, bota Que que é isso, mamãe? Que que é que as novinha curte? Que que as novinha curte? Whisky Red, levo hoje, pai, absoluto Que que as novinha curte? Que que as novinha curte? Que que as novinha curte? Whisky Red, levo hoje, pai, absoluto Olha, liguei meu paredão Tá tudo preparado Avisa pra as novinha Que hoje eu vou beber dobrado Olha, liguei meu paredão Tá tudo preparado Avisa pra as novinha Que hoje eu vou beber dobrado Alô, Thiago, maior doce Versão de equipadora Swing da galera Menino Mix Se faz cara de safadinha Bota o dedo na boquinha Descendo e rebolando Mostrando a conta calcinha Vem novinha Faz essa posição Quando eu mando a descer Tu desce até o chão Vou tá gostando, tá? Vou tá querendo, vem Novinha, safadinha Pode ver que hoje tem Vou tá gostando, tá? Vou tá querendo, vem Novinha, safadinha Vamos fazer vai, vem Vem novinha Dá uma safadinha Quando eu mando a descer Desce, agora desce Desce, desce Novinha, agora desce Desce, desce Dozinha DJ Tom Alves Iago Pressão DJ Cacau Alô, DJ Lopes, divulgações E quer que as novinhas curte E quer que as novinhas curte Tá tudo preparado Avisou pra novinhas Que hoje eu vou beber dobrado Alô, Léo do Gol Pancadão Junta e fixado com a sig da galera É tudo nosso parceiro Alô, DJ Pedro Félix Esse sim é moral, hein Gostou? Adorei Ai que delícia Quer que a novinha curte, quer que a novinha curte Whisky Red levo hoje, vai absoluto Quer que a novinha curte, quer que a novinha curte Whisky Red levo hoje, vai absoluto Olha liguei meu paredão, tá tudo preparado Avisou pra galera que hoje eu vou beber dobrado Olha liguei meu paredão, tá tudo preparado Avisou pra novinha que hoje eu vou beber dobrado Sucesso, Marcelo Compositor Esse sim é moral, hein? Alô rei, se lugar é isso? Zé, se um outro peça Que que é isso? Que faz cara de safadinha, bota o dedo na boquinha Descendo e rebolando, mostrando a cor da calcinha Exclusividade, vinde e o outro paredão Quando eu mandar descer, tu desce até o chão Ou tá gostando, tá? Ou tá querendo, vem Novinha, sapequinha, pode vir que hoje tem Tô tá gostando, tá? Ou tá querendo, vem Novinha, sapequinha, vamos fazer bar e vem Vem novinha, dá uma sentadinha Desce, rebola, faz uma sentadinha Agora as covinhas, desce, desce Desce novinha, agora desce, desce Desce novinha Swing da galera, é assim Lá putaria, bomba Que que é isso, mamãe? E quer que as novinha curte, quer que as novinha curte O Whisky Red levo hoje, vai absoluto E quer que as novinha curte, quer que as novinha curte O Whisky Red levo hoje, vai absoluto Olha, liguei meu paredão, tá tudo preparado Avisa pras novinha que hoje eu vou beber dobrado Alô, Thiago, maior doce Versão de equipadora Swing da galera Menino Mix Se faz cara de safadinha, bota o dedo na boquinha Descendo e rebolando, mostrando a conta calcinha Vem novinha, faz essa posição Quando eu mando a descer, tu desce até o chão Vô tá gostando, tá? Vô tá querendo, vem Alvinha, sapequinha, pode ver que hoje tem Vô tá gostando, tá? Vô tá querendo, vem Alvinha, sapequinha, vamos fazer vai e vem Vem novinha, dá uma sacadinha Quando eu mando a descer, tu desce Agora desce, desce, desce Alvinha, agora desce, desce Desce, desce, desce DJ Tom Alves Iago Pressão DJ Cacau Alô DJ Lopes Divulgações Alô Léo Ducou, pancadão Junto e mixado com a swing da galera É tudo nosso parceiro Alô DJ Pedro Félix Esse sim é moral, hein Vem, vem, vem A nossa brincadeira As novinhas pecem até o chão Do Ingui da Gareira Isso é DJ Cacau E o som do Relaxe Eu que chiei, safada Sem essa de arruma confusão Isso não rola não Eu trouxe a novidade pra você E quem me ensinou foi Raimunda Pra as mulheres se garante Eu vou fazer uma pergunta E você topa a luta UFC com a bunda E você topa a luta UFC com a bunda E você topa a luta UFC com a bunda Me responde essa pergunta E ela me falou Que se garante Então vai começar a luta Se liga aí galera Isso é UFC de bunda E você topa a luta UFC com a bunda E você topa a luta UFC com a bunda E você topa a luta UFC com a bunda Me responde essa pergunta E ela me falou Que se garante Então vai começar a luta Se liga aí novinha Assim ó Bunda com bunda Bate a bunda Quebra a bunda Bunda com bunda Bate a bunda Quebra a bunda Bunda com bunda Bate a bunda Quebra a bunda Bunda com bunda Bate a bunda E vai Sucesso swing dos playboys Tamo junto viu Tem que respeitar Bate Eu disse ei Safada Sem essa dia Uma confusão Isso não rola não Eu trouxe a novidade Pra você E quem me ensina Foi Raimunda Pra as mulheres Que se garante Eu vou fazer uma pergunta E você topa a luta UFC com a bunda E você topa a luta UFC com a bunda E você topa a luta UFC com a bunda Me responde essa pergunta E ela me falou Que se garante Vai começar a luta Se liga aí galera Isso é UFC de bunda E você topa a luta UFC com a bunda E você topa a luta UFC com a bunda E você topa a luta UFC com a bunda Me responde essa pergunta E ela me falou Que se garante Vai começar a luta Se liga aí novinha Assim ó E bunda com bunda Bate a bunda Quebra a bunda Bunda com bunda Bate a bunda Quebra a bunda Daquele show É só de equipadora Chotinha do gás Estourar As novinhas Descem até o... Exclusividade DJ Ops Divulgações Do Wings E você topa a luta UFC com a bunda E você topa a luta UFC com a bunda Me responde essa pergunta E ela me falou Que se garante Então vai começar a luta Se liga aí galera Isso é UFC de bunda E você topa a luta UFC com a bunda E você topa a luta UFC com a bunda E você topa a luta UFC com a bunda Me responde essa pergunta E ela me falou Que se garante Então vai começar a luta Se liga aí novinha Assim ó Bunda com bunda Bate a bunda Quebra a bunda Bunda com bunda Bate a bunda Quebra a bunda Bunda com bunda Bate a bunda Quebra a bunda Bunda com bunda Bate a bunda E vai Sucesso swing dos playboys Tamo junto viu Tem que respeitar Eu disse ei Safada Sem essa de arruma Confusão Isso não rola não Eu trouxe a novidade Pra você E quem me ensina Foi Raimunda Pra as mulheres Que se garante Eu vou fazer uma pergunta E você topa a luta UFC com a bunda E você topa a luta UFC com a bunda E você topa a luta UFC com a bunda Me responde essa pergunta E ela me falou Que se garante Vai começar a luta Se liga aí galera Isso é UFC de bunda E você topa a luta UFC com a bunda E você topa a luta UFC com a bunda E você topa a luta UFC com a bunda Me responde essa pergunta E ela me falou Que se garante Vai começar a luta Se liga aí novinha Assim ó E bunda com bunda Bate a bunda Quebra a bunda Bunda com bunda Bate a bunda Quebra a bunda Gostou? Adorei Fica só mexendo Fica se bulindo Fica só descendo Fica só subindo Ô meninazinha Cazinha malupida Ana Tereza é teimosa demais Mandei na frente Ela quer ir atrás Se é pra subir Ela quer descer Só quer desobedecer Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Tá de castigo viu nega Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Tá de castigo viu nega Alô Tiago Motos Pessoal de equipadora Juntinha do gás Isso é swing da galera Fica se mexendo Fica se bulindo Fica só descendo Essa mina se bulindo Ô meninazinha Malupida Ana Tereza é teimosa demais Mandei na frente Ela quer ir atrás Se é pra subir Ela quer descer Só quer desobedecer Senta, senta Aí Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Tá de castigo viu nega Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Tá de castigo viu nega Ai que delícia Isso é DJ Cacau E o som do relax Vai segurando Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Tá de castigo viu nega Ai que delícia Fica só mexendo Fica se bulindo Fica só descendo Fica só subindo Ô meninazinha Malupida Ana Tereza é teimosa demais Mandei na frente Ela quer ir atrás Se é pra subir Ela quer descer Só quer desobedecer Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Tá de castigo viu nega Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Tá de castigo viu nega Alô Thiago Motos Pessoa de equipadora Juntinha do gás Isso é swing da galera Fica se mexendo Fica se bulindo Fica só descendo Essa amiga se bulindo Ô meninazinha Malupida Ana Tereza é teimosa demais Mandei na frente Ela quer ir atrás Se é pra subir Ela quer descer Só quer desobedecer Senta, senta Aí Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Tá de castigo viu nega Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Tá de castigo viu nega Ha 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 Isso é DJ Cacau E o som do relaxe Vai segurando Atenção Kranzebeck É o top de 4 já vai Já, 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 já vai É por isso que eu digo Eu só incomodo os fracos Porque os falsos andam comigo Vai segurando Olha o nome do sucesso DJ Joninho E banda Swing da galera Swing da galera E para todas as novinhas Outras é de inovação Swing da galera O som do paredão E para todas as novinhas Outras é de inovação Swing da galera O som do paredão A mão vai no joelho Empina a bundinha Com o DJ Cacau Elas ficam maluquinhas A mão vai no joelho Empina a bundinha Com o DJ Cacau Elas ficam maluquinhas Atenção novinhas Empina a bundinha Vai, vai Empina a bundinha Vai, empina a bundinha Vai, empina a bundinha Elas ficam maluquinhas Empina a bundinha Vai, empina a bundinha Vai, empina a bundinha Elas ficam maluquinhas Empina a bundinha Vai, empina a bundinha Vai, empina a bundinha Elas ficam maluquinhas Empina a bundinha Empina a bundinha Empina a bundinha Senta cabacinha Tiago Modos, Prédio Jataúba Equipe Policar Seu carro novo de novo é aqui E para todas as novinhas Vão trazendo inovação Swing da galera O som do paredão E para todas as novinhas Vão trazendo inovação Swing da galera O som do paredão A mão vai no joelho Empina a bundinha Com o DJ Cacau Elas ficam maluquinhas A mão vai no joelho Empina a bundinha Com o DJ Cacau Elas ficam maluquinhas A primeira é sempre igual a segunda Mãozinha no joelho Empina a bundinha Empina a bundinha Empina a bundinha Empina a bundinha Elas ficam maluquinhas Empina a bundinha Empina a bundinha Empina a bundinha, elas ficam maluquinhas Empina a bundinha, empina a bundinha Empina a bundinha, elas ficam maluquinhas Empina a bundinha, empina a bundinha Eu disse, senta cabacinha Olha o estômago do Brasil Isso é swing da galera, vai E essa é pra tocar no paredão da bactéria Vai segurando o seu doidinho Isso é swing da galera Ei novinha, dá uma sentadinha com swing da galera Essa novinha perde a linha Ei novinha, dá uma sentadinha com swing da galera Essa novinha perde a linha Isso é swing da galera, viu? Os novinhos te tão botando pressão Ei novinha, dá uma sentadinha com swing da galera Essa novinha perde a linha Ei novinha, dá uma sentadinha com swing da galera Essa novinha perde a linha Ela dançou, trepa trepa, ela dançou Bota a bota na onda da sentadinha Ela dançou, trepa trepa, ela dançou Bota a bota na onda da sentadinha Eu quero ver, vai Ô sentadinha, ô sentadinha, ô sentadinha Senta a cabacinha, ô sentadinha, ô sentadinha E na onda do meu DJ, ela faz a sentadinha Sentadinha, sentadinha, ô sentadinha Eu disse, senta a cabacinha Ô sentadinha, ô sentadinha Senta a cabacinha Gostosinho Dê salve equipadora Alô Tiago Motos, juntinho do gás Swing da galera Ei novinha, dá uma sentadinha Com o swing da galera, essa novinha perde a linha Ei novinha, dá uma sentadinha Com o swing da galera, essa novinha perde a linha Ela dançou o trepa-trepa, ela dançou o bota-bota na onda da sentadinha Essa novinha também gosta, dançou o trepa-trepa Dançou o bota-bota na onda da sentadinha Ai, ô sentadinha, ô sentadinha, ô sentadinha Gêmea e cabacinha, ô sentadinha, ô sentadinha Isso é swing da galera, na onda da sentadinha Ô sentadinha, ô sentadinha, ô sentadinha Eu disse, senta a cabacinha, ô sentadinha Ô sentadinha, ô sentadinha Vai, né no mix, Gêmea, vai Descursividade, DJ Lopes, tipo nações E aí novinha, não tem mistério não, isso é swing da galera Bota no pressão Ei novinha, não tem mistério não, isso é swing da galera Bota no pressão Eu sou mamãe, sucesso, os moleques da pegada Vem, vem Ela já fez a sentadinha, mandou a coordenação Agora eu quero ver, tu fica bundar no chão Ela já fez a sentadinha, mandou a coordenação Agora eu quero ver, tu fica bundar no chão O passo é muito fácil, é só virar de costa E quando eu mandar vai, tu desce e rebola O passo é muito fácil, é só virar de costa E quando eu mandar vai, tu desce e rebola Desce, rebola, desce, rebola Balanda, chota no chão Desce, rebola, desce, rebola Fica bundar no chão Desce, rebola, desce, rebola Balanda, chota no chão Desce, rebola, desce, rebola Fica bundar no chão O passo é muito fácil, é só virar de costa E quando eu mandar vai, tu desce e rebola O passo é muito fácil, é só virar de costa E quando eu mandar vai, tu desce e rebola Desce, rebola, desce, rebola Balanda, chota no chão Desce, rebola, desce, rebola Fica bundar no chão Desce, rebola, desce, rebola A banda só tá no chão, aguenta menino, fica em suar no chão Eita menino Equipe, os quietinhos, equipe que agita a galera Jedi, roupas e acessórios, você se veste aqui Ela já fez a sentadinha, mandou a coordenação Agora eu quero ver, tu que cabum dá no chão Ela já fez a sentadinha, mandou a coordenação Agora eu quero ver, tu que cabum dá no chão O passo é muito fácil, é só virar de costa E quando eu mandar vai, tu desce e rebola O passo é muito fácil, é só virar de costa E quando eu mandar vai, tu desce e rebola Desce, rebola, desce, rebola A banda só tá no chão, desce, rebola, desce, rebola E quando a bunda no chão, desce, rebola, desce, rebola A banda só tá no chão, desce, rebola, desce, rebola E quando a bunda no chão O passo é muito fácil, é só virar de costa E quando eu mandar vai, tu desce e rebola O passo é muito fácil, é só virar de costa E quando eu mandar vai, tu desce e rebola Desce, rebola, desce, rebola Rala da chota no chão Desce, rebola, desce, rebola Ficando a bunda no chão Desce, rebola, desce, rebola Rala da chota no chão Desce, rebola, desce, rebola Ficando a bunda no chão Alô, Ian Gustavo, paredão do táxi Equipe, empurra a pampinha Alô, Elison, alô, Jean, vinha, vinha E essa é pra tocar no paredão da bactéria Vai segurando o seu doidinho Isso é swing da galera Ei, novinha, dá uma sentadinha Com swing da galera, só novinha perde a linha Ei, novinha, dá uma sentadinha Com swing da galera, só novinha perde a linha Isso é swing da galera, viu? Os novinhos te tão botando pressão Ei, novinha, dá uma sentadinha Com swing da galera, só novinha perde a l linha Ei, novinha, dá uma sentadinha Com swing da galera, só novinha perde a linha Ela dançou, trepa trepa, ela dançou Bota, bota na onda, dá uma sentadinha Ai, ela dançou Trepa trepa, ela dançou Bota, bota na onda, dá uma sentadinha Eu quero ver, vai Ô sentadinha, ô sentadinha, ô sentadinha, senta cabacinha, ô sentadinha, ô sentadinha E na onda do meu DJ, ela faz a sentadinha, 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 ô sentadinha Eu disse senta cabacinha, ô sentadinha, ô sentadinha, senta cabacinha Gostosinho Dê salve equipadora Alô Tiago Motos, juntinho do gás Swing da galera Ei, novinha, dá uma sentadinha, com o swing da galera, essa novinha perde a linha Ei, novinha, dá uma sentadinha, com o swing da galera, essa novinha perde a linha Ela dançou, trapa, trapa, ela dançou, bota, bota na onda da sentadinha Ai, novinha, dá uma sentadinha, ô sentadinha, ô sentadinha, ô sentadinha, ô sentadinha Vai, novinha, vai, gostoso sim Ai, de decadão Barredão do Tampinha, equipe Erição do meu Pernambuco Barredão da Uva, falou Serginho, meu parceiro Falou DJ Guto Mix, DJ Pedro Pérez Arrima até a CDS DJ Juninho, DJ Juninho e banda Swing da galera Ai, se eu te pego, novinha Senta 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 no pula-pula Senta 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 no pula-pula Senta 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 no pula-pula Até o dia aclarar Alô, Lenu Mix, fiquei sabendo que DJ Juninho gravou uma música nova, papai É isso aí, DJ Cacau, é o Senta no pula-pula Tô curiosíssimo pra saber como é que ficou, hein Tom Alves, solta essa batida, meu DJ Ei, menino, enquanto tu fica e sai do vento Eu, na humildade, tô mostrando meu talento Ei, novinha, você liga nessa loucura Deidinho na bofinha, sentando no pula-pula Ei, novinha, se liga nessa loucura Deidinho na boquinha, sentando no pula-pula Vai descendo, vai descendo com o dedinho na boca Só peço uma coisa, por favor, não tira a roupa Descendo, descendo com o dedinho na boca Só peço uma coisa, por favor, não tira a roupa Pula, 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 sentando no pula-pula Pula, pula, pula Ei, novinha, se liga nessa loucura Deidinho na boquinha, sentando no pula-pula E vai descendo, vai descendo com o dedinho na boca Só peço uma coisa, por favor, não tira a roupa Vai descendo, vai descendo com o dedinho na boca Só peço uma coisa, por favor, não tira a roupa Pula, 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 senta no pula-pula Pula, pula Senta no pula-pula, pula, pula, pula Senta no pula-pula Pula, pula Senta no pula-pula, pula, pula Senta no pula-pula Pula, pula Senta no pula-pula Ei, menino, esses são os novinhos que tão botando pressão, viu? DJ Jorninho, DJ Cacau Nino Mix, DJ Tom Alves Aceita que dói menos Swing da Galera Eu sou mamãe Composição, DJ Tiago Menezes O histórico Essa novinha fica louca quando liga o paredão Com um shortinho bem curto, ela desce até o chão Quando começa a beber, fica logo assanhada Sobe no meu paredão com a carinha de safada Safada, 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 safada Pede mais Ela descende até o chão e eu vou descendo atrás Descendo, descendo, descendo até o chão Descendo, descendo em cima do paredão Desce, desce, desce muito mais Com um dedinho na boca que eu vou descendo atrás Descendo, descendo, descendo até o chão Descendo, descendo em cima do paredão Desce, desce, desce muito mais Com o dedinho na boca aqui eu vou descendo atrás Divulga que é sucesso menino O Arimaté, a CD, o Moral Paredão, Thaís Mania Jr, Thiago Motos Essa novinha fica louca quando liga o paredão Com um shortinho bem curto ela desce até o chão Quando começa a beber fica logo assanhada Sobe no meu paredão com a carinha de safada Safada, safada, safada até demais Ela desce até o chão e eu vou descendo atrás Descendo, descendo, descendo até o chão Descendo, descendo em cima do paredão Desce, desce, desce muito mais Com o dedinho na boca aqui eu vou descendo atrás Descendo, descendo, descendo até o chão Descendo, descendo, em cima do paredão E desce, desce, desce muito mais Com um dedinho na boca que eu vou descendo atrás DJ Juninho e banda Swing da Galera Exclusividade, DJ Lopes Divulgações Ei menino, então vocês que querem me alcançar Tem que pular mais alto Porque eu estou na luz de três, papai É todo nosso estrada dele DJ Juninho e banda Swing da Galera Olha, dá uma de playboy, quer ser rico demais Só roupa de marca, uma bossa do carai Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer Esse cara do seu lado é um lixo de morrer Dá uma de playboy, quer ser rico demais Só roupa de marca, uma bossa do carai Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer Esse cara do seu lado é um lixo de morrer Aponta pra ele, fala assim ó E quer ferrar na minha mesa Sai pra lá! Você não tem dinheiro na hora de pagar e quer ferrar na minha mesa Sai pra lá! Você não tem dinheiro na hora de pagar e quer ferrar na minha mesa Sai pra lá! Você não tem dinheiro na hora de pagar e quer ferrar na minha mesa Sai pra lá! Chama o menino do sorrinho Faz o sucesso do ringue da galera Alô, chás, meu convocidor estourado É tudo nosso e nada dele, papai Dá uma de playboy, quer ser rico demais Só roupa de marca e uma bosta do carai Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer Esse cara do seu lado é um riso de morrer Dá uma de playboy, quer ser rico demais Só roupa de marca e uma bosta do carai Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer Esse cara do seu lado é um riso de morrer Aponta pra ele e fala assim Que é pra ele ficar bem doidinho E quer ferrar na minha mesa Sai pra lá! Você não tem dinheiro na hora de pagar e quer ferrar na minha mesa Sai pra lá! Você não tem dinheiro na hora de pagar e quer ferrar na minha mesa Sai pra lá! Você não tem dinheiro na hora de pagar e quer ferrar na minha mesa Sai pra lá! Sucesso DJ Júnior DJ Cacau Via banda swing da galera, rapaz DJ Tom Alves Alô, Lino Mix Alô, DJ Médio de Morações DJ Tiago Menezes Arrima até a CD Alô, Naelton Prisma, sensação Aredão do Tampinha Liso, Liso, sai pra lá, seu Liso É por isso que eu digo, negão Tudo nosso e nada deles, papai Que que é isso, mamãe? Olha a disputa dos DJs Vou prestar atenção Vem cá, DJ Tom Alves, fazer essa posição Olha a disputa dos DJs Vou prestar atenção Vem cá, DJ Tom Alves, fazer essa posição Daquela paradigma, DJ DJ Tom Alves Venha pra frente do palco Ensinar as novinhas A dançar essa dancinha Que estourou em perna bobo É mais ou menos assim, ó E rale shake, rale shake Rala, rale shake 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 Cê tá aqui em cima Senta, senta 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 Alô DJ Thiago Menezes, papai Paredão do trampinha Divulga, pai Olha, vem cá DJ Juninho Que agora eu vou mandar Faz essa nova dança Pra galera balançar Vem cá DJ Juninho Que agora eu vou mandar Faz essa nova dança Pra galera balançar Dá outra paratinha Que as novinhas vão aprender Com o DJ Juninho, papai Chega meu DJ Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança E pinadinha, e pinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Agachadinha, agachadinha Agachadinha, agachadinha, agachadinha Vai Empina, empina Não empinadinha Olha, empina, empina Não empinadinha Empina, empina Não empinadinha E quando escuto o meu solinho, essa novinha se empina Epina, epina, dá uma empinadinha Olha, epina, epina, dá uma empinadinha Epina, epina, dá uma empinadinha E quando escuto o meu solinho, essa novinha se empina DJ Juninho e banda sonho da galera Que que é isso mamai? O solinho desgraçado, hein? Sucesso pra São Hint e meu parceiro DJ de bala Venha, venha, venha Mas essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar ainda chamas amiguinhas Cai aqui pra frente, cai aqui pra frente Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom E bota a mão na segurinha e desaia até o chão Vai, 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 desce com a mão no chão Vai, 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 quica essa bunda no chão Vai, 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 senta essa bunda no chão E bota a mão na cinturinha e vai descendo até o chão Vai, 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 desce com a bunda no chão Vai, 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 quica essa bunda no chão Vai, 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 senta essa bunda no chão E bota a mão no joelhinho e vai descendo até o chão Alô meu parceiro Fagninho Maredão do Moranguinho Alô Cezinha, é tudo nosso, hein? Vem, vem, vem Mas essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar ainda chamam as amiguinhas Cai aqui pra frente, cai aqui pra frente Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom E bota a mão na cinturinha e desaia até o chão Vai, 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 desce com a bunda no chão Vai, 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 quica essa bunda no chão Vai, 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 senta essa bunda no chão E bota a mão na cinturinha e vai descendo até o chão Vai, 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 desce com a bunda no chão Vai, 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 quica essa bunda no chão Vai, 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 desce com a bunda no chão E bota a mão na cinturinha e vai descendo até o chão Ei menino, eu não sou o anjo do BBB Mas tô tirando muita gente do paredão Que que é isso mamãe? Mas essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar ainda chamam as amiguinhas Cai aqui pra frente, cai aqui pra frente Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom E bota a mão na cinturinha e desaia até o chão Vai, 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 desce com a bunda no chão Vai, 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 quica essa bunda no chão Vai, 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 senta essa bunda no chão E bota a mão na cinturinha e vai descendo até o chão Vai, 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 senta essa bunda no chão Vai, 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 quica essa bunda no chão Vai, 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 desce o cabelo no chão E bota a mão na cinturinha e vai descendo até o chão DJ Juninho e banda swing da galera Gostou? Então contrate papai Exclusividade DJ Lopes Divulgações